Tchau, bebê. Tchau. Yô, esse é o meu papai. Pai já vai voltar. Pai já vai voltar. Peguei ele. Ah, sou dele. Fala, galera. Beleza? Mais um motovlog no Paraguai. André Darugna aqui falando. E hoje a gente vai falar sobre o que você precisa para vir morar e trabalhar no Paraguai. Tem muita gente perguntando, né, como é que funcionam essas coisas para se legalizar e tal. Tem alguns, inclusive, que confundem o visto de residência. Seria um similar ao Green Card nos Estados Unidos com a cidadania paraguaia. Em quase nenhum caso você vai precisar de uma cidadania paraguaia. Até porque se você solicitar essa nacionalidade, possivelmente você vai ter que abandonar a brasileira. Coisa que muito provavelmente você não queira, né. Acho que não compensa a pessoa querer trocar de país e abandonar a própria terra, né, a própria pátria. Deixar de ser brasileiro. O que a gente costuma fazer, inclusive é o processo que eu fiz, né, e que muita gente faz. É solicitar um visto de permanência. Esse visto de residência, digo, permanente, né. Visto de residência permanente. Ele é um direito adquirido, né, uma vez que você faz ele, você não precisa mais renovar ele, é pra sempre. Existe também um visto temporário, mas que eu não recomendo muito, por quê? Não só porque ele vai vencer, mas se não, porque o custo é praticamente o mesmo. Ele é um pouquinho menos burocrático, mas de todas formas, não é muito difícil você conseguir o visto de residência permanente. Tem duas... tem três formas bem simples de conseguir esse visto. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje, né, quais são os requisitos. A gente tá aqui na cidade de Lambaré, pra ir ilustrando um pouquinho, o que tá aqui do meu lado é a prefeitura. E esse grande monumento que está aí na frente, que eu já falei no outro vídeo, que tá meio torto, e o pessoal não consegue fazer a rotatória direito, é a Burrerita, Burrerita de Lambaré. Bom, tô indo fazer umas coisinhas na rua, então decidi gravar o vídeo aqui pra gente falar sobre o visto de residência. Vamos lá, então, são três opções bem simples. O primeiro é se você tem um diploma universitário. Vamos supor que você é um profissional, você se recebeu, você se formou na faculdade. Então, esse é o primeiro passo. Você vai vir para o Paraguai em busca de uma oportunidade. Em busca de oferecer seus serviços ou até mesmo procurar um emprego. Esse é o argumento que você vai dar no departamento de migrações. Você vai anexar o seu diploma universitário e vai fazer uma declaração jurada dizendo que você se compromete em ganhar X milhões de guaranis por mês e tem controle policial. Vamos ver se eu passo. Se eles me pararem, vai dar B.O. Não, vai dar B.O. não. Tomara que não, né? Acho que não vão me parar, não. Difícil parar, Harley, né? Esse cara tá sem placa. Daí tem que parar mesmo. Uma placa provisória. Bom, vamos lá. O visto de residência permanente com diploma universitário você se compromete a ganhar X milhões de guaranis. Esse valor aí, sei lá, pode ser 5 milhões, 6 milhões. Vou fazer uma declaração jurada dizendo que vai trabalhar na sua área e vai receber esse dinheiro. Essa é uma das alternativas. Os documentos que eles vão pedir pra você. Documentos do Brasil, certidão de nascimento, certidão de casamento. Tudo passado pelo cartório com a apostila da AIA. Então, tem que trazer esses documentos já feitos. E um documento da Polícia Brasileira de antecedentes criminais que diz que você não tem antecedentes. Também tem que passar a apostila da AIA nesse documento aí. Aí você vem pro Paraguai e aí vai começar o seu processo. Você vai na Interpol, vai fazer um exame médico que constata que você gosta de boa saúde. Vai, enfim, vai passar por uma pequena burocracia aí. Um deles é o certificado de vida e residência que você vai na delegacia mais próxima da sua casa e leva duas testemunhas e elas vão dizer lá na polícia que você realmente mora ali. É um certificado de vida e residência, eles chamam aqui. Vai anexar todos esses documentos, talvez falte um ou outro, mas não é o propósito aqui estar explicando o procedimento em si, mas as alternativas, como você pode se enquadrar pra se mudar. E essa é a primeira, com um diploma universitário. A segunda delas é a mais simples de todas. Por quê? Porque não tem quase nenhuma exigência. Você não precisa ter diploma universitário, não precisa ter nada disso. Você vem como investidor e vai abrir uma empresa, vamos dizer assim. Ah, eu quero abrir um negócio no Paraguai. Aí você vem pra cá, traz esses mesmos documentos que eu falei, aí menos o diploma universitário, que no caso não precisa, e tem que trazer pelo menos, é o valor mínimo, 5 mil dólares em dinheiro. esse valor você vai depositar numa conta de banco ao seu nome, o dinheiro é seu, ele vai ficar retido ali durante o processo. Por que é que você tem que depositar esse dinheiro numa conta de banco? pra poder tirar um extrato e levar o extrato bancário do dinheiro, a prova de que você tem o dinheiro e anexar ao seu pedido de residência. 5 mil dólares é o valor mínimo que eles pedem. E a terceira e última opção, que é a menos provável que vai acontecer, mas acontece, eu já fui consultado algumas vezes, chegando aqui num shoppingzinho, está até ruim de conseguir estacionamento. Não sei se tem estacionamento de moto, vou procurar antes de parar num de carro, pra não atrapalhar ninguém. Então, e aí você, a última delas é você já vir com uma proposta de emprego, acontece, não é tão frequente, mas acontece. Então, você vai lá e apresenta os dados da empresa, do seu contrato de trabalho e tal, a empresa vai ser mais ou menos assim, como vamos dizer, o seu padrinho na sua vinda, já continua logo mais. Então, são essas três opções aqui que você tem pra se legalizar. O processo demora em torno de 90 dias. Ao chegar aqui, você vem como turista, vai ter um visto de 90 dias como turista, Mercosul, e até o final desses 90 dias, você vai conseguir o seu documento já de residência. Depois dos 90 dias, depois de ter já o... o seu visto de residência, qual é o seguinte passo? O seguinte passo é obter a identidade paraguaia, que ela vai dizer que você é estrangeiro. Diz atrás estrangeiro, né? Mas ela tem a mesma validade pra qualquer coisa que você queira fazer aqui. A única coisa que ela não dá direito é o voto para presidente. Ui, aí tem uma motinha no meu lugar. Agora já encontrei. Ah, ela não dá direito de você votar para presidente da república, mas eu acho que também não é o caso, né? Quem é que vai querer se meter com política? Já tá saindo do Brasil. Vai querer se meter com política em outro país? Então, esse processo de identidade demora 30 dias. Então, em 120 dias, você deveria estar totalmente legalizado aqui para poder abrir uma empresa, para fazer o que você quiser. E é isso, galera. Eu vou ali trocar um dinheirinho. Tenho umas contas para pagar. A gente tá em obra. E é isso. Um vídeo curto, mas bem direto, né? Sobre as três possibilidades que você tem de se legalizar. Se o seu caso não se enquadra em nenhum desses, você pode ver bem o seu caso com o advogado e entrar com o pedido via assessoria jurídica de migrações, né? Que aí eles fazem as suas devidas exceções dependendo do seu caso. Tem também um visto que é para pessoas que estão investindo em indústrias aqui. Então, vai diretamente por um... Ai, não lembro o nome, mas acho que é um ministério de indústria e comércio, alguma coisa assim. E é outro procedimento. É bem mais rápido. Bem mais rápido no sentido de que como você vai vir para abrir uma indústria, eles facilitam muito o processo. E em 30 dias eu acho que você já estaria pronto para operar. Mas é isso aí. Vamos focar nos três primeiros tipos de processo que são os mais comuns, né? Os mais normais. É isso aí, galera. Aqui, isso aqui é um supermercado, tá? Um supermercado que tem várias lojinhas ao redor. Dá para você comprar aqui na minha frente mesmo. Acessórios de celular, câmera de segurança, roupa, sapatos esportivos, casa de câmbio e tem até uma loja de roupas outlet. Só para vocês ir conhecendo um pouquinho mais aqui do lugar, né? Se você tem alguma dúvida, pergunta aí nos comentários. A gente conversa num próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.